Ó, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don't All Seeds Freak Show. Hoje nós vamos dar sequência aqui na nossa playlist LGBTQIA+. Tá grande, as letras aí tá cada vez maior, né? Ah, tá aumentando. É, é, é. Gabriel, seja bem-vindo, velho. Muito obrigado. Quantos anos você tem? Eu tô com 26 anos. É, já aguenta, né? Já aguenta, né? Aguenta nada. Aguenta nada. Nenenzinha ainda. É? Ô, Gabriel, quando que você notou, velhinho, que havia... Você falou, velho, tem alguma coisa diferente aqui, eu não tô me identificando, não tô me encontrando, tem alguma coisa errada. Pô, engraçado que... Ou não é errado, né? É. Na verdade, não é errado, mas a gente acaba entendendo que é errado, por causa da religião, por causa do condicionamento social, família. E aí, é desde, tipo, molequinho. Tem vídeos pequenininhos que era minha mãe colocando roupa rosa e eu querendo ficar pelado, tipo, não quero vestir isso. E aí, vai passando o tempo e aí, por volta dos 14 anos, eu vi que tinha algo assim, que não tava se enquadrando, não era... Não tinha atração por homem. Eu falei, pô, então eu sou lésbica. Falei, então eu sou lésbica, é isso, eu quero pegar sua mulher e essa nomeação que dá, então vambora, eu sou lésbica. E aí, dos 14 até os 18 anos, que foi quando eu me entendi homem trans, que eu falei, pô, não, tem algo a mais. Não é só pegar mulher. Eu não me sinto uma mulher, tem algo errado. E aí, com 18 anos, eu falei, pô, e agora, o que que eu faço? E aí, 18 anos, eu não tinha tanto acesso à informação, não tinha onde pesquisar, não tinha tantos canais no YouTube, por exemplo. Não tinha livro, não tinha nada. Podcast. Podcast, que é importantíssimo. Não tinha nada, não tinha informação nenhum, nenhum acesso. E aí, eu falei, pô, vou ter que trocar ideia com a minha mãe, que é o Fraga, minha melhor amiga. E aí, ela até brincava que ela falava assim comigo, ó, você pode ser lésbica, mas não vai cortar cabelo, não vai se vestir como homem, hein? Eu falei, não, beleza. Vai vendo, mãe. Espera aí, mãe. É, tem mais coisa pra ver. Pode aguentar aí, você aguenta depois o resto. E aí, eu conversei com ela, falei, pô, não me entendo como uma mulher e, na época, eu tava, não sei se já tinha passado, eu tava passando a novela da Ivana. E foi até da Globo, que, Força do Querer, que era uma menina que se identificava como um homem. Matheus, só vê esses vídeos. Esse aí eu não conheço, não. Agora eu tô vendo o Pornhub também. Mais qualidade, né? Tem mais qualidade. Mas o X-Vídeos tem essa parada de ser caseirão e tal. Que é bom também, né? Dá mais tesão, né? Ver que é real, né? Você assina o Pornhub? Ainda não. Tá. Mas aí... Mas aí, aí, tava rolando isso, eu troquei ideia com minha mãe. Minha mãe sempre muita amiga. Falou, véi, é isso que você quer? Eu falei, é. Ela falou, então, eu tô com você nesse caminho, só que é só você que pode trilhar. Eu falei, demorou. E aí, eu comecei a pesquisar, eu tirei um ano, na verdade, eu tirei dois anos pra estudar minha família inteira. Tipo, desde a minha prima pequena, que tinha nove anos na época, até minha avó, pra saber como cairia pra cada um. Porque não se trata só de mim. Eu sou o principal, mas eu tenho uma família por trás. E eu tinha que saber como que ia cair pra cada um deles. E aí, tirei esses anos, ainda me torturando com a aparência feminina, pra entender como que seria pra cada um. Aí, quando eu vi que tava, tipo assim, saberia como conversar com cada um, eu falei, agora eu começo o tratamento. Aí, foi só o seguinte. Bom que você teve o apoio da família, né? Que você teve abertura pra conversar com a sua mãe, pelo menos, né? Pra se abrir. Isso é raro. Isso, assim, eu sou privilegiado do c***, porque 98% a galera não tem apoio de pai, não tem apoio de ninguém. Ô, Gabriel, já tá c*** aí ou não? Não. Não. Ô, o Matheus, por exemplo, eu não apresentei a galera que tá aqui, ó. Tá o André, o novinho, né? Que é recém-contratado aqui de vendas da Don Cid, já já é mandado embora, não vende nada. Nada. Que isso? Não, 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 não. Vou colocar na minha conta aqui hoje pra se dar salvo. Não, hoje você mandou... Não, hoje você botou p*** ali numa só, pô. Hoje o novinho fez uma venda de R$7.500 pra um cliente, né, velho? É, e no final do dia... Aqui, a gente não sabe o que ele fez, né, velho? Pra conseguir essa venda, velho. Mas que vendeu, vendeu, né, velho? A vistinha, né, velho? A vistinha, velho. Isso aí só vale ressaltar que foi a venda inteira de fator de crescimento do All Seeds. Então, quer dizer que tá dando resultado, R$200 numa venda só? Muito bom, mandou muito bem, velho. Parabéns, novinho. Obrigado. E o Matheus Bicas daqui, meu sócio, tem 35 anos, ele é indefinido ainda. 36, velho. 36? É. E eu sou muito bem definido, velho. Eu deixo você brincar aí, mas eu sou definido. Parar de falar isso, né, velho? A gente fica falando isso no podcast. Acho que daqui a pouco a galera acredita, né? É, velho. Você me fode, porra. É, vai ser, né? Velhinho, mas você falou aí que você teve o apoio da família. Sim. E que 98% da galera aí acaba, porventura, não tendo. Você tem outros amigos, eu imagino, que também estão fazendo aí a mudança de gênero, ou que seja lésbica, ou gay, etc. Muitos deles não têm esse apoio, assim? Você acaba trocando uma ideia? Há vários, assim, igual eu te falei, privilegiado, muito privilegiado, mas a grande maioria não tem, ou por questões religiosas, na grande maioria das vezes, porque a questão religiosa, pra mim e pra galera, é o que mais pesa, Fraga. Tipo assim, pô, tem uma mãe que é super da igreja, ou tem uma religião X, e aí fala, pô, isso não é de Deus. Vou pro céu, não vou pro inferno agora, né? Eu acredito na ideia do céu e do inferno, e aí você vai direto pro inferno, abominação, expulsa de casa, e aí entra todas aquelas questões de, pô, você tá na rua, como que você vai se virar, velho? Se você não consegue um trampo, você não consegue nada? Sendo um homem trans ou uma mulher trans, que é muito mais complicado. Isso é muito louco, né, cara? Porra, como você falou nisso aí, como é que é, cara, o mercado de trabalho? Hoje, que você sente, que você vive na pele, o que mudou, como é que você enxerga esses desafios? Pô, pois é, tipo assim, é exclusão total, não existe inclusão. Então, assim, se eu te continuo dizendo que eu sou privilegiado, eu nem sei porquê, talvez eu fiz muita coisa boa na vida passada, que eu tô ainda sendo privilegiado, mas é a galera, tipo, não contrata nem pra empresa, nem pra trampo formal, e muito menos pra publicidade, você não vê uma empresa querendo vincular a imagem dela a uma pessoa trans. É, é Dom Alcides mesmo, velho. Dom Alcides, é. Freak show. O Gabriel é formado de publicidade, velho. Foda. Isso é foda. É interessante, né, cara, o que você tá falando, a gente já vê, assim, tem uma marca que o Vini sempre cita, cara, aqui, que é a Chili Beans, e a gente vê que os caras fazem isso há muito tempo, e acho que esse, né, eles têm esse DNA tão forte, é um dos, né, braços e motivos dos caras serem tão queridos e terem o engajamento, assim, da turma, do time, né, que trabalha junto, da galera entender, respeitar, amar a filosofia da empresa. Mas acho que, por isso que você tá falando, é tão difícil, fora aí, né, cara, o mercado de trabalho abraçar, incluir, e a gente vê poucas marcas fazendo isso. Falei Chili Beans, mas eu sei que tem outras, acho que a C&A também faz, né, velho? A C&A faz, é. É, mas até algo interessante, né, você falou que a gente gosta de citar aqui, às vezes, a Chili Beans, o Caíto Maia, que é amigo nosso, ele já participou aqui do podcast do On Cities, a gente já fez algumas coisas juntos, né, num evento da Chili Beans em alto mar, que é o Fashion Cruise, até o maior evento em alto mar de moda e cultura do mundo. É, e o Caíto fala, cara, eu nunca fiquei divulgando essas coisas, sabe, na mídia, falando, ah, eu contrato trans, eu contrato gay, eu contrato lésbico, e tal. Travesti, o caramba. Travesti, é. E quando a C&A começou a fazer isso, que foi agora, recente, o Caíto já faz isso há muitos anos, nunca falou nada. Há décadas, velho. Há décadas. E agora a C&A começou a fazer isso, e pega e divulga, né, como se estivesse fazendo uma ação, tal, mas, né, porra, não é. Não é mais que obrigação, né, abrir as portas pra, independente de quem seja. É, abrir as portas, velho. Não sei se seria obrigação, mas é algo natural, velho, é um ser humano, é uma pessoa qualquer que produz como outras. Exatamente, então, tipo assim, o que eu acho é que tem muita empresa que usa da mídia social, assim, que tá na alta, né, então, tipo assim, ah, tamo falando muito que precisa contratar gay e tal, vamos então dar uma... um marketing legal aqui, vamos falar que a gente tá contratando, mas na prática a teoria é outra pra... Você pega igual mesmo a Natura, né, cara, que rolou aquela... A Uê todo e tal, com o Tami, né? Sim, com o Tami. Na campanha Dia dos Pais. Foi, Dia dos Pais, os caras, assim, foram bem agressivos e tal, mas eu não sei até mesmo na estrutura da Natura, quantos por cento, né, da equipe da Natura já faz parte dessa inclusão toda, e pra representar até mesmo esse movimento que vocês fizeram. Mas acho que é isso aí, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira e tá tudo certo, né, velho? E essa campanha específica, eu também não sei quanto que é lá dentro, assim, qualquer porcentagem, se eles têm muitos homens trans, mulheres, travesti, que é muito complicado, ninguém quer contratar uma travesti, velho. Cara, a gente é doido pra contratar travesti lá do Oncides, velho. É, é verdade. Vamos abrir espaço aí, velho. Precisando abrir umas barras lá, velho. Abrir espaço que elas estão precisando. Então, velho, você pensa, pro Gabriel ainda é de boa, ele falou que, ah, me sinto privilegiado, mas é porque você, cara, não transparece. Tipo assim, quem vê, acha que você é um menino, é um homem, velho, sacou? É, você é barbudo e tal. Agora, mas eu acho que é menos desafiador contratá-lo. Agora, pro mercado de trabalho absorver uma travesti, é punk, velho. Por isso que, muitas vezes, elas vão prostituir mesmo, né, cara? Porque tem que fazer grana. Às vezes não tem apoio da família e precisa monetizar de alguma forma, pagar a conta, velho. Ninguém me contrata. E o hormônio masculino tá lá, né, velho? Doido pra trabalhar? É, junta isso ainda, né, velho? Como é que é? A fome com a vontade de comer? É, velho, a testosterona na alta. A pessoa quer fazer a transição completa também, não tem o dinheiro pra fazer, né? A cirurgia, a operação toda completa, com acompanhamento, tudo certinho. Acaba entrando nisso pra tentar conquistar o dinheiro. Você tem amigos travestis, Gabriel? Olha, eu tenho um grupo que é um ambulatório trans aqui de BH. E aí, tem mulher trans, travesti, homem trans. E aí, a gente troca experiência e a gente faz, tipo, a nossa bolha ali. Porque a gente precisa ter um suporte, senão a galera surta, velho. A gente surta. O mundo não é legal assim, não. Essa troca de experiência é tipo assim, entra todo mundo numa sala, apaga a luz, tira a roupa? Não, aí não, aí não, aí não. Depois você seleciona uns 10 aí, manda pro Lúcio aqui do 767, dono do estúdio, nessa vasca que a gente quer fazer podcast, que você gosta, né, Lúcio? O Lúcio, eu nunca vi ele tão animado, velho. A gente já passou de 70 conteúdos. A gente vem, chega aqui com os convidados e tal, ele não dá muita atenção, né, velho? Vocês vão começar a gravar essa ****, velho. Não serve café pra ninguém, né? Hoje ele tá todo tirando foto aqui do lado. Você beija pra gente, Black Princess, né, velho? Você é cheio de dúvidas, doido pra mudar de sexo, né, velho? Aqui, a primeira vez que ele sai do aquário dele... Ele nunca saiu do aquário dele? Nunca saiu do aquário, velho. E vem pra pista, velho. Isso aí pode conferir nos dois últimos podcasts, tá gravado aí, velho. Doido pra entomar com o Gabriel, velho. Às vezes ele tá querendo fazer a transição. Vocês tão imprimindo o cara, hein? É, tá vendo? Mas o Lúcio, ele tem uma vantagem. Porque ele não vai precisar pôr silicone, é o tamanho do peitinho dele. Suave. Como é que chama isso aí? Mamoplastia? Como é que é esse negócio dele aí? É, pra retirada é mamoplastia. Pra colocar o silicone, né? Silicone. Tá vendo, Lúcio? Já tem peitinho, velho. Tá vendo? Ele tá soltinho hoje. O Lúcio que ainda é hétero, né? Transa com mulheres. Ele fala isso pra gente, né? Eu não senti o Luiz que ele é hétero, velho. Ele me conta. Você sente tesão, Lúcio, quando suas namoradas lamam seu peitinho, velho? Sai, sai. Acho que sei todo mundo da sala. Não quer papo com a gente. Mas é geral, sente. É uma região de prazer, né? Peitinho é bom. É. É verdade. Nós estamos aqui, né, velho? Fazendo bullying com o Lúcio, velho. Você fala que se a Catita estivesse aqui, né, velho? Ou a Clarinha. Até mesmo a Ayla, velho. Você não ia pro seu, não, velho. É verdade. Cara, a gente fica brincando, né? Zoando e tal. Esse dia a gente tava fazendo um bullying de brincadeira, né, velho? Assim, forçado, porque a galera é com um amigo e tal. Aham. A gente nasceu assim, né, velho? Zoando um barbeiro nosso, é. É o Ramon Ruiz, que corta nosso cabelo, faz nossa barba e tal. Aí eu tava zoando ele pra caralho e tal, não sei o quê. Aí a filhinha dele, deve ter uns 11 anos, 12. Ela me olhou cego assim e falou, ok, você sabia que você pode estar chateando ou ferindo os sentimentos do meu pai? Eu falei, caralho, velho, a criança, tipo, evoluída, né? E nós somos uns b****, velho. Eu tenho uma filosofia de vida, brincadeira só é brincadeira quando as duas partes se divertem. Quando só uma se diverte, não é brincadeira. E aí entra o bullying, né? É boa, velho. É boa. É verdade. Bom que o Lúcio se diverte e o Ramon também, né, velho? É. Ô, e falando na Catita, velho, Catita é tão fera. Hoje ela que cortou meu cabelo, acredita, velho? Sério? Sério, velho. Caralho. Ela tá foda, velho. Tá foda. Catita, não pode bater o sininho. É, velho. Aqui a gente pode falar palavrão à vontade. Porque a Catita, que é a filha do Barbeiro, quando você fala palavrão, ela toca um sino e você tem que pagar dois reais, velho. Não, tá um real agora, velho. Black Friday. Black Friday, um real. E falar isso, eu tô devendo três reais. Você sofreu muito bullying, Gabriel? Olha, no início da transição, que aí até você se adaptar com os hormônios, fazer o corpo começar a mudar, tinha muitos olhares. Minha mãe ficava muito ****. Eu até falava, velho, não sai comigo, assim. Vamos pegar o busão? Não vai comigo. Porque ela ficava mais incomodada do que eu. Ela falava, velho, por que que todo mundo tá te olhando assim? Eu falei, velho, deixa. Não tá me incomodando. Ela falou, velho, mas você é meu filho. Tá me incomodando. E aí, era mais esses olhares, esses julgamentos, assim. Essas palavras venenosas. Manha foda, manha do caralho, né, velho. De abobinação pra baixo. Não vai pro céu. Deus não te ama. A igreja mesmo fez isso muito. Eu fui conseguir rezar mesmo, falar com Deus, com essa inteligência suprema que eu acredito. Com 15 anos. Que até então, eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Você me fez desse jeito e agora? Tipo, eu não tinha nem coragem de rezar. E sofri algumas vezes, sofri uma vez numa barbearia, que eu fui. Já sofri de amigos. Quando eu fui fazer a transição, falar, pô, eu acho completamente errado. Não troca mais ideia comigo. Isso é a pior coisa do mundo, velho. Nem amigo, né, colega. É, justamente. E agora hoje? Quando você pega e olha no espelho, você tem um orgulho, né, cara? Igual assim. Mano, se o mundo acabar hoje, eu tô completamente feliz. Se eu for pro inferno, o céu. Vai feliz do mesmo jeito, né, velho? Tô felizão, velho. E eu fico aqui, eu tô do lado do novinho, cara. Eu fico vendo só o olhinho dele brilhando. O sonho dele é ter barba, velho. Sua barba tá muito mais cheia que a barba dele, velho. Mas a questão não é até isso, velho. Porque eu conheço o Gabriel, né, antes da transição, né? É, muitos anos. Conheci muito tempo antes. Então, ver ele dessa forma, gostando, se sentindo, né? Sabendo que... É, estando bem, velho. Isso é gratificante. Quando o Gabriel era menina, você pegou, velho? Não, 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 não. Gabriela ou Gabriel era só mulher. E era só assim. Um apresenta pro um, um apresenta pro outro e acabou. E ladeira abaixo. Cara, a gente tava batendo papo aqui antes de começar o podcast. E o Gabriel falou que o momento que marcou muito a vida dele foi quando ele tinha o cabelão e cortou, né? E aí o profissional até falou, velho, você quer cortar olhando pro espelho ou te costas? Aí ele falou, não, te costas. Aí quando virou a cadeira assim, você falou, porra, velho, esse sou eu, né? Aí você começa a enxergar e aí... Porque eu acho que começa tudo pelo cabelo, velho. Porque a transição, por mais que você comece a tomar hormônio, ela demora um tempo pra ela começar a agir. E aí você tem um cabelão, você corta, você vê o cabelo curtinho ali, você fala, pô, tô me identificando, aquilo sou eu, minha identidade tá começando a aparecer. E aí foi bem massa mesmo. Foi, tipo assim, um dos momentos mais marcantes da minha vida. Me ver de cabelo curto e falar, p***, tô conseguindo. Que massa, velho. E era só um passinho, eu nem imaginava onde queria chegar. Esse é um dos primeiros passos pra começar a mudança de gênero, né? Antes de você fazer a cirurgia, você primeiro começa a fazer uma aceitação social, cortar o cabelo, mudar a roupa, né? Aí fazer um acompanhamento psicológico e tal. É muito importante, inclusive, fazer o acompanhamento psicológico. Assim, recomendo muito que todo mundo faça, porque a introdução social... Você transita anos dessa vida no universo feminino. Aí, de repente, você vai transitar no universo masculino. Por mais que você se sente um homem, é um novo mundo pra você. Você não sabe, tipo, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a falar, se portar nos lugares. E aí tem muito essa questão da masculinidade tóxica. Que aí, se você é muito fofo, você é muito sensível, fala, pô, você é gay, você é gay e tal. Fala, pô, mas você não pode ser sensível, c***? Tipo, qual que é o problema? Homem não chora, né, cara? É, homem não chora, não tem que ser viril. Ah, vamos coçar o saco, os pinos chão. Tipo, não, eu acho que a gente veio, nós homens trans, pra revolucionar essa ideia. Essa ideia de um novo homem. Um homem de verdade. Hey champs, boys don't cry, do you know? Velho, mas é uma regra aí, tipo assim, antes de você fazer a cirurgia, você ter que tomar hormônio e fazer um acompanhamento psicológico. Então, porque a galera acha assim, ah, vai que você arrepende, aí depois que você arrancou, que você colocou, que é o neopênis ou neovagina, né, que chama. Vai que você coloca e arrepende. Então, esse período aí é pra, tipo assim, meu, você tá certo disso? É, não tem uma receita de boa. Eu acho que o acompanhamento psicológico é necessário, assim, no dia a dia, até mesmo se você não fizer a transição ou não, assim, pra gente como ser humano. A gente precisa de um tratamento psicológico, a gente precisa de terapia, todos nós precisamos. Mas nesse caso específico, eu acho que é... Não posso falar que é o primeiro passo, cada um faz da forma que é conveniente a ele. Só que existem trans, por exemplo, que se sente homem, mas não quer tomar hormônio, não quer mudar o corpo, não quer tirar o peito, não quer fazer a resignação sexual. Então, assim... Não tem regra, né, cara? Não tem regra. É o que você se sente bem. Você se sente bem fazendo a mudança, tirando o seio, resignação social, sexual e tomando hormônio. Beleza. Isso eu acho massa. Você não quer, faz do jeito que você quiser. Como você tá falando, Gabriel, tipo assim, pra uma mudança, assim, que ela é complexa, né, vamos falar? Sim. Você tem esse acompanhamento psicológico. Você mudou muito bem, tipo assim, todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico, né, cara? Pra começar, pra... É. Em geral. Aí você fala ainda mais em mudanças, assim, né, que exigem, que são totalmente... Pô, complexas mesmo. É, porque... Porque sociedade é cruel. É, muito, velho. Se você pega uns anos atrás aí, o cara que chegava pra família e falava, pô, eu sou gay, chocava, era desafiador pra caramba. Hoje já é normal, né, tipo... Mais aceito, né, velho? Mais aceito e tal. Tipo, vai ver, pô, pai, eu sou gay. Pai, foda-se, velho. Tipo, eu também, velho. Vamos tomar cerveja. Vamos tomar cerveja, saca? É, tipo, passa a manteiga, eu sou gay. Beleza, passa a manteiga de volta. É, tipo isso. Vamos pedir mais food. Eu gostei do seu, tipo assim, eu também. Agora, não choca mais, né? Sim. Pelo menos eu acho, né? É, bem menos. É, bem menos. É, é menos chocante. Mas eu acho que é... Por exemplo, eu tenho uma tia que ela é lésbica. E aí, provavelmente, ela sofreu muito mais do que eu sofri. Muito mais. Então, assim, ela botando a cara, ela abriu o caminho pra eu poder passar. Igual eu botando a cara, vou abrir caminho pra alguém. A gente nunca luta pra caminhar. A gente sempre luta pra abrir caminho pra alguém. Bota fé? Pô, legal. Então, assim, a gente tá abrindo caminho pra galera que vem, tipo minha prima de 11 anos hoje. Ela entende super bem essa questão da transição. Ela fala, véi, Biel, apresenta pras amiguinhas dela. Ela fala, não, esse aqui é meu primo, não sei o quê. Aí eu fico, pô, mas não tem problema. Ela só, véi, você tá feliz? Tando feliz é o que importa. A gente tava falando das crianças, véi. Esses meninos são muito fodas, véi. São muito evoluídos. São muito melhor do que a gente, véi. O entendimento é muito melhor, né? Porque eles já chegaram com uma visão completamente diferente. Completamente diferente. Se a gente colocar aí nossos pais tiveram a visão de homem e mulher correto. Digamos assim, correto. É, entre aspas. O padrão, né? E passaram isso pra até um pouco da minha geração. É a família tradicional brasileira. Justamente, né? E a gente tava trocando ideia, cara. Antes, assim, eu e o Vini, a gente já... O Vini é pai, eu também sou pai. Nós dois somos pais de menina. E a gente já conversou algumas vezes, né? Tipo assim, pô, véi, se um dia, né? As nossas filhas chegaram e falaram alguma coisa assim, ah, pô, eu gosto de menina. É um negócio tão, pra gente até dessa geração e tal, tão tranquilo aceitar, sabe? Assim, pô, bacana. Vem cá, traz pra dentro de casa. Vamos conhecer, vamos curtir, tomar cerveja junto. Vamos viajar junto. Vamos passar o fim de semana de boa. Vamos incluir, né? Vem pra dentro. É, tratar da mesma forma que se fosse um homem. Normal, não muda nada. Agora, uma coisa assim, que nunca tinha passado pela minha cabeça, é essa mudança de gênero. Eu vou incluir do mesmo jeito, vou ser sincero assim, mas é algo assim, bem diferente, cara. É o diferente assusta, é normal. É bem diferente. É um pensamento que nunca passa, né? Na sua cabeça, porque é o... A gente coloca no exemplo básico, igual ela falou, você nunca teve uma pessoa próxima a você que teve essa experiência. É ele, velho. Tá vendo? Perdão. Tudo errado, velho. Ele me viu como ela. E é meu amigo, tá vendo? É como você viu, né? Antes e depois. Tá vendo? Eu não consigo te ver como você era antes. Você tá errado, velho. Não, não tem como. O Novinha, além de não vender... Se eu não ver fotos suas, eu não consigo lembrar nem um pouco... Do que era, né? Do que era. Nem me dá pau. Então, tipo assim, pra mim, às vezes, me confunde um pouco. Não vende e ainda vem aqui e fala... Chamou o Gabriel de ela, meu Deus. Tudo errado, velho. Tudo errado. Quem chamou o Novinha, velho? Não, ele só veio porque é amigo. É porque é amigo. É chegado. Vai pra você ver, né, velho? Eu vou receber mais Black Princess, né? O Novinha é o único que não tá tomando Black Princess aqui, velho. Toma chá, velho. É o único, velho. É isso aí, ele veio pra servir Black Princess pra nós, velho. Vem, vim pra servir Black Princess. Boa Novinha. Mas isso é uma questão legal, velho. Ele, por exemplo, ele falando, ele não consegue me ver como ela, mas o dialeto dele ainda se remete a ela por costume. Na minha família, todo mundo... E agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir te chamar? E que foi o que eu falei com os meus amigos e com minha mãe. E que eu acho que é um processo. Se é novo pra nós, imagina pra quem não tá dentro da gente. Então, assim, é respeitar o tempo do outro, Fraga. Tipo assim, é claro que eu quero que ele me chame de ele. Mas eu entendo que não é por maldade. A gente vê quando é por maldade. Sim. Então, é isso. É tão natural, né? Então, deixa passar, né? Mas não repete mais não, velho. Pelo amor de Deus. Por favor, tá? Vamos ver até o final. Se não, você paga um real pra nós. Um real pra nós. Boa, boa, boa. Valeu. O Tommy Gretchen é tipo um ídolo, assim, velho? Não. Eu admiro e tal, mas ídolo, ídolo não. Acho que ele fez muita coisa. Assim, reconheço que ele fez muita coisa. Ele abriu muitos caminhos e tal, mas... Eu nunca tive essa questão, tipo assim, idolatrar alguém, Fraga. Idolato minha mãe. Legal. Mas, tipo assim, eu acho que ele abriu um caminho grandioso e botou uma cara. Tipo, ele veio de uma ideia que todo mundo sexualizava ele pra caralho. Tipo, uma imagem super, velho. Capa de revista e tal, cabelão, toda sensual e, de repente, a transição. Então, eu imagino que pra ele deve ter sido muito mais desafiador do que pra mim, por exemplo. Ainda mais que é uma figura pública, né? Era famosona, né? O ataque que ele sofreu é por conta disso. A gente vê o Gabriel aí, ele passou, você falou, uma vez, né? Pra um processo desse, né? Do pessoal julgar, bullying e tal. Mas, ele não, a Thamiel foi, assim, completamente... Tipo assim, digamos, o Brasil, aspas, gigantesco. O Brasil inteiro, o pessoal ficou revoltado. Xingando a empresa que contratou ele. Então, tipo assim, foi algo absurdo. E o engraçado que a gente vê como que é preconceituoso, porque não era só ele na campanha. Ele nem ia aparecer na televisão, era uma campanha, tipo assim, online. Mas a galera tava incomodada porque ele tava lá e, pra todo mundo, não é um homem. Se você se sente um homem, você é um homem. A pessoa tem que respeitar o que você tá falando. Se eu falar que eu sou uma árvore, velho, me respeite como uma árvore. E se eu for um pansexual, eu vou querer transar com você, né? Eu acho que isso é meio até que inveja, cara. A galera, assim, que não tem medo de assumir a rédea da vida ali. De falar, velho, eu quero fazer isso, aquilo e tal. E aí, veio uma pessoa corajosa, cara. Porque eu acho que isso é um ato de coragem, assim, de confiança fodida, né? Pra você poder fazer as coisas que você tem vontade de fazer. E a galera fica lá pagando o pau porque não tem coragem pra fazer porra nenhuma na vida. É, é só jogar pedra no telhado dos outros, velho. Exatamente, velho. E eu entendo, assim, com esses tratamentos psicológicos e tal, a gente vai amadurecendo, né? E acaba que a transição te traz, sei lá, mais 10 anos de maturidade. E eu entendo que relações são espelhos. Então, assim, se você tem um ataque transfóbico comigo, é porque tem algo em você que incomoda pra caralho. E você só tá externando em cima de mim. Eu não tenho nada a ver com isso, velho. Isso é muito medo da galera, tipo assim, até exemplo, né? Vamos supor, supondo mesmo, né? O Matheus te ataque. É muito, tipo assim... Quem você tá falando de mim, velho? Exemplo? Beleza, eu te ataco. É, porra. Pelo amor de Deus, é perdão. Eu te ataco. Eu te ataco. É muito de, tipo assim... Novinho, mais um pouco eu vou tirar o C do podcast. A pessoa tem muito medo do julgamento que você passou, que ela vai passar por estar expressando o que ela tem vontade de sentir, entendeu? Sim. Então, ela vendo você conquistando aquilo que ela tem vontade, às vezes é muitas vezes, digamos assim, o recalque. O Matheus acabou de falar isso, velho. Você falou quantas palavras, velho. Foi bom. Tipo, quem não entendeu o que eu falei, velho, não entendeu nada que você falou também, tá bom, velho? Vou participar aqui no podcast, velho. Vou repetir o que ele falou. Ô, o Tami colocou... Ou não? Ô, tem gente que fala que sim, mas ele não informa nada. Então, enquanto ele não fala nada, a gente não sabe. Eu acho que eu já vi uma foto, tipo assim, ele de sunga, e aí falando, tipo assim, ó... Tipo brincando, né? Quero ver quem tá dando zoom e tal, alguma coisa assim. Hoje, por exemplo, antigamente falava pinto de borracha. A gente usa o termo de páquer, que é... Páquer. Páquer. Que é basicamente um pênis, e aí você consegue urinar. E isso é uma questão que, velho, importantíssima. Pra gente ir no banheiro, na noite, é complicadasso. Porque, por exemplo, só tem mictório. Aqui, pô, tem coisa interessante. Você vai em qual banheiro? Você vai no masculino? Masculino? Eu não consigo entrar. Nem se eu pudesse, se eu quisesse, feminino não me convém mais. Aí ou tem só mictório ou tem aquela p*** toda mijada, né, velho? Não, e nem esse é o problema. Se tiver um vaso, ok, tranquilo. Mas aí tem aquelas banheiras, aquelas trem de ferro, sei lá. E aí, como que você vai no banheiro? Mija de costa, velho? Não, não tem como você fazer xixi. Aí você faz na rua, porque é a única opção. Se não, você mija na calça ou você busca um bar que tem banheiro. Então, eu acho que deveria ser uma lei. Tipo assim, uma lei. Estabelecimento, ter vaso nos dois banheiros. Porque até onde eu sei homem, também tem c*** e caga, né? Então, assim, imagina se quiser cargar. Não caga. É. E aí, eu acho que tem que ser mais inclusivo. Banheiro é uma questão que me deixa... Você entrar no bar, só me quitora e fala, vai tomando c***. Falando de rola, igual o Vini bem colocou ali. Como é que é, cara? Quais as opções que tem para quem quiser colocar um pack? O pack a gente tem, mas o pack é do correio, cara, que a gente usa mais, entendeu? É, paquete. Aquele serviço b**** do correio, né? Serviço b**** do correio, velho. Serviço b****. Como é que é um pack aí? É, tipo assim, tem um que é só para urinar, ou só para dar volume, ou para você transar. E aí, você coloca uma cinta... É como se fosse uma... Como é que chama aqui? Um consolo? Tipo assim, uma rola de plástico normal ali. Cinta c***. Cinta c*** também assim. Não é? Cinta c***. Se a mulher usa isso para te comer, né, Nuno? Não, não, não. Mas aí tem, para dar volume, para... Mas nem sempre os homens trans, nem sempre, alguns não conseguem se adaptar. Igual eu te falei, eu não tenho disforia com a minha genitália, então, para mim, está tranquilo. Eu escutei em algum lugar, velho, que tinha uma parada, tipo assim, acho que foi de um fisiculturista, que a c*** não subia mais. Aí ele colocou um, tipo, era uma bombinha, aí bombeava e tal. Existem essas coisas, velho? Ou que você conhece, tipo, rígido, normal e no mundo muda. E aí, o que que pega? É um paque, que aí é um... Um paque com uma rola. É, uma rola. Lógico. É, tá evoluindo. Tem uns que até parece que é pele mesmo, fraca, depende de onde você compra. E aí, tem uma membrana no meio, que aí você coloca para ele ficar ereto, para você conseguir comer quem você quiser comer. Tipo, você fica com ele mole, direto, normal, dia a dia. Aí você vai namorar... Só para dar volume, aí tem um que é, tipo assim, 3 e 1, que aí você miste, dá volume e consegue transar. Mas aí você tem que colocar a membrana e colocar a cinta e... Saquei. Pô, quando eu tô comendo... Ó, porra, agora minha mãe vai me fuder. Quando eu tô fazendo... Quando eu tô fazendo... Amor! Fala amor, porra! Quando eu tô comendo minha esposa, velho, você tá fazendo amor com a sua esposa, velho. Você tá fazendo amor. Você tá fazendo amor, velho. Não, faz de tudo. Faça o amor, faça o sexo, velho. A gente transa, depende do dia, velho. Mas tudo multifuncional. Você faz sexo, você fode com amor. É isso aí. É, obviamente, né, velho. Aqui, ó, te ajudei, velho. Obviamente. A glândia ali entrando na... Na vagina. Na vagina, né, velho? Porra. Buceta. Dá um tesão pra caralho, o atrito e tal. Você mete aquela... Paca. Não... Como que você sente tesão? Não vai ligar uma atividade física, velho? Que você não tá sentindo nada e tá só metendo ali... Então, aí que tal? Eu não tenho problema em transar sem. No entanto, que pra mim, prefiro até sem. Só que, o que que acontece? O que é pra você transar, ele vai direto no clítoris. Então, enquanto você tá me***gindo, tá estimulando o seu clítoris. Aí tá todo mundo sentindo prazer. Malandragem. Então, quer dizer, se introduz na sua companheira e tá massageando o seu clítoris. Ah, malandragem. Aí sim. Aí vai... Aí você vai acelerando. Vai dar um negócio junto e não tem aquilo de ômega. Aí eu vou dormir e virar pro lado. Caralho, velho. Aí, tá bom? Já posso mudar de gênero, velho. Tudo é resolvido. Suavão. Muito bom, velho. Tá vendo, velho? Malandragem, velho. Mas não dá pra mudar, porque, tipo assim... Se você arranca a sua r*** e construir uma vagina, velho... Eu acho que não tem jeito de replicar um clitóris... Tem, tem. Tem, porra. Tem? Mas vai ser orgástico igual uma vagina? É anel vagina, velho. Vai. Sério? Eu tava assistindo um programa hoje na TV fechada. Eu quero também, velho. Você é louco, velho. O negócio é muito mais do que homem, velho. O negócio é pra c***, velho. Você pode fazer uma vaginazinha ali embaixo do seu p***. Entre o p*** e o p***. Você vai ter... Três. Mas aí é hermafrodita, né? Tá bom, é, né? Aí é o Breno, velho. Nossa, porque eu tô convenciado. Mas aí não. Aí eu acho que nesse caso você não vai ter prazer nenhum. Ou você arranca seu p*** e coloca uma b*** aqui e vambora, sente prazer. Matheus, a vida não é só sexo e prazer, velho. Não pode, velho. A vida... É isso aí, me surpreendeu ver essa parada, velho. Eu também, velho. Essa parada que ninguém conhecia, né, velho. Ninguém entende, né? É bom ter um conhecimento disso aí. Mudou de ideia, novinho? Pô, não. Tô tranquilo com a minha ideia ainda. Tá certo, tá certo. Mas aberto a escutar novas. Sempre. Cara, e porventura aí, tirando o Lúcio, né? Que tá animadão ali, cheio de interesse no assunto. O ouvinte que tá escutando esse podcast e tá assim, velho, eu quero fazer mudança de gênero. Em 2008, o SUS liberou essa cirurgia, né? Mas, muitas vezes, demora pra caramba, a pessoa tá com pressa ali e fala, meu, eu vou fazer de forma particular. É caro? Quanto que custa uma cirurgia dessa e como é que faz, velho? Então, depende do tamanho da mama, Fraga. Tem homem trans, tem a mama... Da mama? É. Do peito. E aí, depende. Se for muito grande, aí vai ser um valor mais alto. E aí, se for menor, é só pra tirar gordura. No meu caso, é que eu não fiz. Só que o meu parece que não tem nada. Então, quer dizer... E se eu fosse fazer, ficaria mais suave. Tipo, quatro, cinco mil reais. Quatro, cinco mil reais. Pra fazer mudança de gênero, então, não necessariamente tem que mudar só o órgão genital, reprodutor ali. Se você simplesmente tirou a mama, já é uma mudança de gênero. Cortou o cabelo ali e tal. A mudança de gênero começa a partir do momento que você se identifica como homem trans. Na mente, né? Você não precisa mudar nada no seu corpo, né, cara? Pra você poder mudar de gênero. Como homem trans, você é homem trans e ponto. E aí, tem as questões que tem homem que quer tirar o peito, tem homem que não quer. Tem homem que quer colocar um pênis, tem homem que não quer. Então, aí, vai dar preferência. Não é uma receita de bolo, tipo, se sou homem trans, a gente vai seguir essa receita aqui, todo mundo vai fazer a mesma coisa. O homem que quer virar mulher, por exemplo, quem que ele procura? O urologista, um psicólogo, o pastor? Pastor não, pastor não, pastor não, pastor não, pastor não, pastor hoje, velho. É a última pessoa que tem que procurar, o pastor não vai ser uma boa ideia. Ou então, vai na igreja do All Seeds Freak Show, velho, lá você vai ter, velho. Lá você será bem acolhido. Vai ser acolhido, velho. Vai. Hoje, aqui em Belo Horizonte, tem um ambulatório trans, Eduardo Menezes, que é totalmente custeado pelo SUS. E aí, tanto pra homem quanto pra mulher, tem ginecologista, urologista. Por exemplo, eu. Eu vou na ginecologista. Aham. Mesmo sendo um homem trans. E aí, lá tem psicólogo, psiquiatra, assistente social, tem todo o combo. E recomendo todas as pessoas que querem fazer a transição a conhecer o Eduardo Menezes, que é assim, excelente. E dá uma demanda pro SUS entender que a gente existe, que a gente precisa de assistência também. Isso é top, né, porque em BH, esse é o único lugar. Em BH é o único. Então, o pessoal tem que ir atrás, né, pra ter um cuidado. O Lúcio, dono do estúdio 767, gravação de podcast aqui em Belo Horizonte, na Savasse, pode procurar o... Eduardo de Menezes. Eduardo de Menezes, pra fazer a mudança de gênero, tá, Lúcio? Um acompanhamento completo, né? Acompanhamento completo, sabe como é que é? Sete profissionais, é psicólogo, psiquiatra, assistente social, endocrinologista, urologista, ginecologista e cirurgião plástico. Exatamente. Precisa disso tudo, né? Pô, é isso aí, quem passa por isso é guerreiro, véi. É f***. Tem que ter uma força de vontade do c***. É, tem que ter um psicológico sinistro, né, véi? Isso não falta, né, véi? Se você se propor a fazer uma mudança de gênero, vontade é o que não falta. Porque você já tá, tipo assim... É o que você quer, né, véi? Disposição. Você tá um disposto mesmo a pegar e fazer a parada. Para a tapa, lotar contra o que você quer. Moral, é só ir, vambora. Você namora, Gabriel? Atualmente, não. Solteiro, meninas, meninas. É legal essa parada de você falando aí, meninas, véi. Mas não necessariamente, por exemplo, você tem a trans lésbica, mas que, por ventura, você pega uma mulher, tipo, que vira homem, mas não necessariamente ela quer pegar... Na verdade, é ao contrário. É ao contrário, né? Meu cérebro até buga, véi. Vai, vai, explica aí, explica aí. Então, tem o trans hétero, que é o meu... Um homem trans hétero. Explica tudo pra nós, vai lá. Vamos lá. Que a orientação sexual não tem nada a ver com gênero. Ah, vai, vai. O gênero é o que você se identifica. Eu me identifico como homem, mas eu tenho atração por mulher. É, consequentemente, eu sou hétero. Bota fé. E aí, não tem nada a ver. Então, tem homens trans gay, que ele se identifica como homem no gênero dele, mas a orientação sexual dele, ele é gay, ele gosta de homem. Assim como as mulheres trans. Elas são mulheres trans que podem ser lésbicas, podem ser hétero, podem ser pan, podem ser bi. Isso buga. Infinidade. Buga a cabeça, véi. É a pluralidade do mundo. Você deu um exemplo muito massa que era, tipo, um gay casado com uma mulher trans. Não, é um homem trans. Um homem trans. Um homem é trans. Um homem é trans. Ele era menina e virou menino. Isso. Um homem trans. É, e ele é casado com um homem cis, que ela se identifica com a genitália, homem cis, ou mulher cis é que se identifica com a genitália, e ele tem orientação sexual, que é gay, que ele gosta de homem. E os dois casaram. Um homem cis, um homem trans, ambos gays. Caramba, se tiver uma prova disso aí, eu vou tomar pau, né? É, véi. Mesmo você explicando, tá bugado aqui, véi. Ah, mas é com tempo, é com tempo. Liga que a gente passa a cola, assim, perfeito. Boa. Velhinho, me fala aí de retificação, véi. Sim. Retificação é uma parada bem complicada aqui em BH, principalmente. É bem caro. E pra quem quiser retificar e estiver escutando a gente, procurar o Vladimir, defensor público de Minas, que ele abre vários acessos, assim, ele super levanta a bandeira. Inclusive, foi ele que facilitou muito o meu processo de retificação, que ele consegue algumas isenções. Só pontuando pra galera, a retificação é a mudança de nome, mudança no documento, né? Todos os documentos, CPF, identidade. Porque você imagina o Gabriel aqui, barbudão, véi, tatuado. Aí chega lá a identidade dele, Gabriela Carneiro. Aham. É, aí a galera fala, pô, mas não é você. E aí já, aquele constrangimento. Aí fica chato pra caramba. Fica explicando. Mas aí, aqui tem a Defensoria Pública, que abre muitos acessos, assim, muitos mesmo. Consegue várias isenções pra quem não consegue pagar todos. E aí você consegue tirar, eles te dão basicamente o mapa do tesouro. Te indica todos os lugares que você precisa ir pra começar a fazer retificação. E é caro, né, ver essa parada, né? Você vai juntar essa papelada toda, uma burocracia danada, vai uma grana, né? Não, vai uma grana pra caralho. E o bom da Defensoria Pública é que eles conseguem isentar várias certidões. E aí até chegar a certidão, a certidão que você recebe quando nasce, antecede várias outras. E aí você tem que trocar todas pra chegar na sua, pra trocar a sua. E aí é caro, tipo, vai de cada cartório. O meu ficou, sei lá, tudo, todo o meu corre, ficou em uns 500 contos. Porra, e quanto tempo, véi, pra poder fazer isso tudo? Porque acho que assim, vai a grana e vai um tempo f***, né? Aí você chega no cartório e fala, ó, tá faltando... E eles não facilitam, Fraga, eles não facilitam. Aí tá faltando isso, aí volta com aquilo. E aí foi assim, o meu foi até muito rápido, porque minha mãe tava disposta a ajudar. E aí ela foi fazendo uns corres que eu não conseguia aí, porque eu tava trabalhando. E aí com, sei lá, uns quatro meses eu consegui tirar. Isso porque foi rápido, né? É. Quatro meses, véi. Isso aí você coloca também a ajuda da mãe, né, véi? É. Você coloca, tipo assim, o apoio familiar é tudo, véi, nesses momentos, né? Então, tipo, é igual ela falou. Ele. É ele, pô. Ele, um real, tô devendo um real. Tô devendo um real. Aqui, um real você tá sendo, Gabriel. Cara, não existe, assim, de um real mais, véi. Um real era lá pra 2002, né, véi? Tô a catita, que é criança, né, véi? Tô a catita, mas eu tô palavrão, véi. É, véi. Tô a cerveja. Tô a cerveja, depois tá na minha conta. A cerveja aqui tá liberada, véi. Black Princess. Pede um chupeta, véi. Uma chupeta, né, véi? Vou lá encher, então, Black Princess. Melhor, né? É. Pelo menos é isso aí. Paga, véi. Ô, Gabriel, a mudança de gênero, cara, você colocou aí, né? Tirar, no caso da menina, pro menino. Tirar ali a mama, né? Fazer uma... Incluir ali um pinto na vagina, né, e tal. Mas a mudança também é muito psicológica. O negócio que você falou de mudar a roupa, mudar o corte de cabelo, né? Fazer um corte masculino. E, no seu caso, aí você tá barbudo, véi. Deve contar muito, né, pra menina que tá virando menino ter barba. Isso é um empoderamento masculino sinistro, né? Que você olha e fala assim, não, meu, é homem, tá barbudo, tem pelo na cara e tal. O que que você usou aí? Qual que foi o tratamento que você fez pra ter barba? Ô, pois é. A galera me pergunta isso, meus amigos trans e tal. Eu falo, véi, o que que você passa? Meus amigos cis, o que que você passou nessa barba? Mano, além do hormônio que eu tomo, nada. Você sabe o que que é um cis? Não, véi. O que que é um cis, véi? É. Você é um cis. Você é um homem que se identifica com o seu peru. Entendi. Ah, boa. Então, e uma mulher que se identifica com sua vagina, ela é cis também. Ela é uma mulher cis. Entendi. E o Lúcio é cisse. O que que é cisse? Achei que o Lúcio era cedezinha, véi. Você sabe o que que é uma cedezinha? Não. É o menino que bota calcinha, assim, e... E no Tinder bota lá... No Tinder bota umas fotos lá, mostrando o bumbum, véi. Igual o Matheus que gosta do porno rubi. Pornorrubi, o X-Vide e tal, bota lá. É só eu, cedezinha. É os meninos vestidos de calcinha, ele adora isso aí, véi. Ah, é? Não, nem fudendo, véi. Nunca vi esse, véi. Com todo receito. Por que que você sabe essa porra, então, véi? Porque aparece, véi. Não aparece pra mim, não, véi. Porque eu vejo o Tinder, véi. No Tinder aparece direto, véi. Aí existe algoritmos, hein? Então, você tá pesquisando alguma coisa ali. Porra, pode ser, véi. Sabe aquela... Aquela hora, assim, que... Sei lá, já tá no fim do dia, já tá cansado, né, véi? Será que é um estímulo a mais? Eita, porra. Ô, novinho, você é o cara, hein, véi? Você faz um monte de gafo aí no podcast, mas pelo menos você serve cerveja pra nós, véi. Eu tô servindo cerveja, hein, Black Priest. O que que eu tava falando mesmo, véi? Mudo assunto, véi. Pauta nova, véi. Ele tava falando alguma coisa de... Aí entrou o CIS, eu perguntei o que era o CIS. Aí depois sentou com o cedezinho e tal. Precisa ser um tratamento pra crescer barba, véi. Precisa ser barbudão. Pois é, todo mundo me pergunta e, no meu caso, continuo falando que eu sou privilegiado. Eu não sei nem por que que eu tô sendo premiado, assim, dessa forma. Porque você é gente boa, véi. Cara, sabe por quê, véi? É porque tá tudo alinhado, cara. Essa parada, assim, você tá respeitando o que era pra ser, véi. Então, assim, tudo flui, véi. Essa parada, não tem resistência. É, bota de fé. No meu caso, assim, não fiz nada, assim, minoxidir ou passar pra crescer, não. Não precisa nem passar um fator de crescimento de barba do All Seeds, véi. Nem precisou. Aí, ó. Só cresceu. E é que ela ainda tá pequena, que ela ficou muito maior. Pô, aí você pode passar um fator de crescimento, véi. Pra acelerar, dá um pouco mais. Mas olha que legal, né? Minoxidil, cara. É a droga mais popular no mundo, né? Porque tá desde os anos 60. Ela é antiga. Então, a galera, quando vai falar de crescimento capilar, crescimento de barba, sobrancelha, porventura, cita o minoxidil. Mas fica até a dica aí pros ouvintes. Minoxidil, nem de longe, assim, é a droga mais eficaz, né? Pra crescimento de pelo, de cabelo. Até é legal, cara. Uma curiosidade. Minoxidil, ele foi lançado pra tratamento de cardíacos. E aí, durante o tratamento, lá nos anos 60, os médicos notaram que um dos efeitos colaterais da droga era o crescimento de pelo. Aí, a indústria cosmética falou assim, meu... Vou vender, pô. Oportunidade, vão vender isso aí pra crescer cabelo. Aí, a galera usa e tal, mas quando você suspende o uso da droga, muita gente, talvez você até mesmo percebeu isso, quando você suspende o tratamento com o minoxidil, você tem um retrocesso, uma perda do que você tinha atingido ali. Justamente por causa disso, porque como... Você não usou, né, velho? Qual hormônio que você usou, velho? Eu comecei com... PH, essas coisas normais? Eu comecei com um que agora eu não vou lembrar o nome, que tem muitos anos, só que meu corpo não se adaptou. Aí, passei por Durateston e agora eu tomo Deposteron. Isso é tipo anabolizante mesmo, né? Que a galera toma, fisiculturista e tal. Mas aí é acompanhamento total, né? Sim, comédico e tal. Dose correta, né? Como que é louco? Eu fico pensando isso sempre. Eu tenho vários brothers que usam pra... Pra ficar forte. E tem algumas amigas que também usam pra... Definir também? É, definir. Com objetivo fitness ali e tal. É, e são objetivos diferentes, mas é o mesmo medicamento e no final, a finalidade é outra. Tipo assim, Nimi caiu assim e ela não tá com essa mente de receber esse hormônio, ou talvez a dosagem seja menor, não sei como que é. Só que ela só fica forte. Às vezes nasce um pelinho ou outro, tira com a pinça e... Como é que foi, cara? Tô de curiosidade, assim, quantos ml você tomou? Durante quanto tempo? Você lembra o que você tomou de hormônio? Eu vou tomar o resto da vida. É? É, até hoje eu não sei quantos ml, mas eu tomo a cada 15 dias 2 ml. Duas ampulas? Uma ampula. Uma ampula a cada 15 dias? É pouco. Tipo assim, pra um atleta e tal, não sei o que, acho que os caras tão, tipo, sei lá, três por semana, véi. Três ml por semana. Ele intercala, né? Deca, dura. Restoviron, Winstrow, Hemogenin. Mas isso é... Nunca vi nada disso, véi, mas... Mas você sabe os nomes. Mas você sabe os nomes, já pesquisei. Geraldo, isso aí atrapalha muito a questão da sua saúde em si, tipo assim, retrocede muito a expectativa de vida, algo do tipo? É, eu tenho que cuidar bem da saúde. Não, não. Mas é uma pergunta séria. Se você tomar bomba e tá tomando cerveja, eu lembro uma vez, véi, que eu tava tomando uma... Dá ruim. Não faça isso, criança. Eu tava tomando uma cartela, véi, de Hemogenin. Aí eu tomei... Quando você era adolescente, você tomava cerveja? Eu era adolescente, é, eu tinha 15 anos de idade, véi. Você era forte, véi? Pra caralho. Pô, não, na boa, eu tinha 58 quilos, eu fui pra 75, véi, em quatro meses. Aí quando eu cheguei em casa, véi, minha mãe me viu sem pescoço lá, quando ela coludou, né, véi? Ela falou, meu filho, vamos pro médico, você tá arrumando? Aí eu fui pro médico com ela. Mas antes disso, eu tava tomando umas cartelas lá de Hemogenin. E tomando cerveja é normal, cara. Eu comecei a sentir uma dor, assim, esquisita e tal. Falei, porra, véi, vou no médico, né? Que porra é essa? E aí o cara falou, ah, véi, para de tomar esse trem seu, eu continuo tomando cerveja, tá tudo certo e tal. Vai ser mais feliz, né? Mas eu te pergunto, porque assim, né, você vai tomar o resto da vida hormônio... E bebendo. E vai beber, véi. Gabriel, por favor, não morra no podcast da Donça. Não, mas é... Por exemplo, quando eu tomo os hormônios, é o meu fígado que processa, né? Como qualquer outra droga que a gente usa. Sim, maconha não. Maconha não é droga, véi. Ah, boa, 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 boa. Detalhe, é isso aí. Mas aí, por exemplo, essas coisas mais, tipo, chá do novinho, eu não posso ficar brincando em beber várias vezes. O uísque e tal. Coisa leve. É, cerveja é mais suave. É leve, é. Mas tem tendência a ter trombose, tem tendência a ter uma porrada de coisa, porque a dor hormônica. Tipo, você tem um corpo feminino e aí joga um tanto de hormônio ali, o corpo dá uma bugada. E aí, por exemplo, eu não tomo nenhum tipo de remédio, a não ser o hormônio, remédio pra dor de cabeça, só tudo no natural. Aí o que eu posso evitar, por exemplo, eu prefiro beber do que tomar um remédio. E aí, então, já que eu vou beber... O Gabriel é sábio, véi. Vamos beber e vamos tomar remédio, véi. Vai tomar remédio pra quê? A longo prazo vai dar ruim, né? É, véi. Aí vai tudo no chá mesmo, não esse chá aqui. Esse chá do novinho não presta, véi. Presta não, véi. Cara, a Dom Alcides, ela é pioneira no Brasil no segmento de produto pra saúde e manutenção da barba, né? Às vezes, o ouvinte que tá chegando hoje nesse episódio, né? O primeiro conteúdo que escuta nosso. Nós somos uma empresa de cosmético masculino. E um dos produtos que a gente mais vende, né, cara? O maior sucesso da empresa é o fator de crescimento pra barba. Nanofactor IGF Biotecnológico da Dom. E a gente achou assim, pô, vamos lançar esse produto e os homens vão consumir muito. Seja aquele cara que quer ter barba e não tem nada, ou que só quer preencher falhas, ou quer promover um crescimento acelerado do fio ali, ou uma atividade antiqueda da barba. Mas aí a gente notou, velho, que muita mulher começou a usar o produto pra fazer preenchimento ali de sobrancelha e uma galera aí que era menina e virou menino ou tá no processo de transição. Começou a procurar gente pra falar, meu, eu quero comprar esse produto aí porque eu tô virando homem e eu quero ter barba e tal. Você tava falando do lance do minoxidil, né? Hoje, por exemplo, o fator de crescimento pra barba da Dawn Seeds, cara, apresenta 92% de eficácia em crescimento de barba. Ou seja, a cada 100 pessoas que utilizam o produto, 92 têm resultado e 8 não. Normal, né? Não é uma mágica que você vai entregar assim, meu, 100% vai ter... Se alguém te falar isso, você até duvida. Falar, mas esse produto aqui não... Mentiroso, pô. É, mentiroso, é. A título de curiosidade, minoxidil, por exemplo, tem uma média de eficácia ali de 51% comprovada. Ou seja, pra quem quer ter barba, o produto da Dawn Alcides à base do Insuline, que Growth Factor, da sigla IGF, que a gente trouxe da BASF, que é referência química mundial em cosmético, cosmocêutico, tem quase que o dobro de performance, de resultado, de chance, de sucesso, né? Então, fica a dica pra galera aí, o fator de crescimento pra barba da Dawn Alcides. Vou colocar aqui no link descritivo aqui do episódio. Isso aí, mandou bem, velho. Já vou mandar pra galera, que todo mundo tá só no minoxidil ali, ó. É, minoxidil já era, velho. É coisa do passado, né? É coisa muito melhor. E é legal, cara, porque você pega assim, minoxidil, né? Não foi uma droga feita pra crescimento de barba, né? É um efeito colateral dela. Ela foi feita pra controle de pressão alta, de cardíacos. E aí você pega a Dawn Alcides, né? Que é focada ali com o time de pesquisa e desenvolvimento, engenheiros, buscando ali algo pra crescimento de barba, né? Que é o nosso foco, né? A empresa pioneira no Brasil aí no segmento de produto pra saúde e manutenção da barba. E como a gente sempre presenteia, né, velho? Os nossos convidados, nós vamos dar um pack pra você, velho. Três meses de tratamento aí do nosso fator de crescimento, velho. E um barbizinho também, shampoo. E um barbizinho também, shampoo. E um barbizinho também, shampoo. E um barbizinho também, já, velho. Essa barba, velho, tá muito mais foda que a do novinho, velho. Tá muito mais, velho. Quem tá assistindo aí pela Twitch, né? YouTube, onde tá sendo postado o vídeo, tá vendo a diferença, né? Da barba do novinho. Porra, novinho. No queixo não nasce nada, velho, do queixo do novinho ali. Não, não, não. Mas olha aí, não. Olha o queixo do novinho, velho. O novinho é um bebezão, velho. Aqui no aguarda na boca. Não, olha dentro, olha dentro. Eu tô passando o fator da Dom. A quantos meses? Tem... Colocar aí dois meses e meio. E o que que você tá notando de diferença? Ou não funciona porra nenhuma? Funciona pra c... Boa palavra, não pode. Não que pode. Porque não pode. Esqueci. Esse novinho, velho. O queixo começou a crescer pequenas penugens, né? Aqueles fios mais fracos, né? Mas sabe qual que é o problema? O crescimento tá acelerando. Sabe qual que é o problema, velho? Qual que é o problema? Você tá fazendo o tratamento correto. Sei que você é um cara disciplinado. Usa todo dia. Mas o que te f***, velho, é o atrito. Atrito? Atrito. A bagada que bate no queixo do novinho. Ranca tudo fora, velho. Não ia vir nada de bom, velho. O que é romper a dedo. Quer, velho. Mas vem o bag, bag, bag. Joga pra dentro, grana. Fodeu o novinho, velho. Puta, velho. Tipo isso, velho. Vou soltar aqui que eu saí definido, Matheus. Você pode falar, velho. Mas quem me conhece, velho. Conhece, velho. Matheus, Matheus é... Você é com a filha, eu com o filho. Então tá tudo junto. Então não sei se eu tô te ajudando, eu te f***, mas o Matheus é b****, velho, velho. Caiu bem, velho. Na circunstância atual, gostei, velho. Me ajudou. Não tá casado, tá ajudando. Não, mas mesmo que tivesse, né, velho. Essa porra do indefinido é forte qualquer um, né, velho. Ou é ou não é, velho. É, justamente. Cara, a galera que quer começar a tomar hormônio, parece que tem uma idade mínima, né? Não pode um moleque aí com 12 anos, ah, vou tomar hormônio e mudar de sexo. Não pode, né? Aí é sobre... Tem que ir no juiz e aí os pais autorizarem e tal. Tem toda uma burocracia judicial, Fran. É, pra tomar hormônio, parece que é 16... Parece que não, é 16 anos, a idade mínima. E pra fazer a mudança de gênero, 18 anos. Era 22, conseguiram trazer agora pra 18. Pô, mas... Ou ele falou agora, Gabriel? Você falou agora. Tem que ser aprovado judicialmente pra você tá fazendo alteração... Abaixo de 16 ou 18. Dependendo... 12 anos. É, não. Tipo assim... O corpo não tá nem em formação. Você vai fazer tatuagem, né, velho? Menor de idade já te pede, né? Já, isso. Uma autorização. Pra fazer uma vasectomia, velho, com 30 anos de idade, o pessoal já pede também, a companheira, né? Que participe. Tem uns médicos que nem fazem. Então é isso mesmo, né, velho? Agora, olha que louco, velho. Igual o Gabriel colocou aqui, quando era novinho, a mãe já ia colocar uma roupinha rosa e ele brigava, não vou botar essa roupa rosa e tal. Já era ali um sinal, né? Agora, cientificamente, diz que a menina já começa a notar, assim, claramente, meu, eu não tô dentro do meu corpo, tá tudo errado isso aqui com 8 anos e o menino com 9. A partir de... Já fala assim, meu, não tá rolando, velho. Acho que essa parâmetro sai da infância, né, cara? Passou os 7 anos ali, concluiu, acho que você já começa a entender um pouquinho, né? Onde é que você tá situado ali e tudo e... É que é igual eu falei com você, se a gente é condicionado a ser o que a gente não é. Eu desfilei, sei lá, há quantos anos. Desfilei, desfilei, tirava minha mãe e queria pintar meu cabelo de louro e não deixava ninguém cortar meu cabelo. Só apontuar aqui, o Gabriel é um rapazão bonito e tal. Nós vamos colocar aqui o Instagram dele. Tem foto lá quando ele era mulher, é mó gata também, velho. Tem, velho. Tem, pô. Antes ou depois. Tá vendo? Gabriel arrasava aí, filho, geral. Gabriel... Você queria pegar, né, novinho? Ah, não, 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 não. Amizade pra caramba, pô. Gabriel dando a letra, ele sambando na cara da concorrência. O Gabriel é gata e rapazão é bonito também, velho. Tá vendo? Foi sucesso, né, a transição também. É, isso aí. Agora você vê, o menino com nove anos, né, já nota. O Lúcio com cinquenta. Coitado, tem quarenta e um anos que ele tá sofrendo, velho. Cara, falta coragem, velho. Falta, né? Coragem, velho. Cadê? Tem a Gabriela. Puta, que mario, velho. Sério, velho. Aqui. Sério. Eu não deixava, velho. Você botar, não. Era muito gata, velho. Deixa eu mostrar pra cá. Você tá bonitão, velho. O Lúcio, tá focando aí, velho? Faz joinha com a mão. Tá dando pra ver a Gabriela? E agora o Gabriel? É, velho. Essa aí foi uma das fotos que eu fazia como modelo, fraga. Eu sou casado, tá? Então, mas eu só vou, tipo assim, eu fazia se eu fosse... Mas a Gabriela não pegava o homem, não, tá? Não? Falei. Não, e o detalhe é que ela... Você falou que você fazia. O Lúcio quer dar um recado aqui pra nós. Vem cá, Lúcio. Fala no microfone, hein, porra. Não, tô falando pra falar pros ouvintes aí. Fala o quê? Nós estamos falando. O Instagram, o endereço certinho. Ah, boa. Vai lá, vai lá. Fala seu Instagram aí pra galera. O meu é... Arroba Biel Carneiro com dois O no final. Ô, Biel. Biel Carneiro com dois O. Você tá solteiro, velho? Solteiras. Ah, então tem que ir falar. Pô, vamos mostrar o Instagram aqui com o Renato. Vambora, vambora. Pra galera ir ver, ó. O Instagram completo tá lá, pô. O Gabriel é um trans... Hétero. Transhétero. Você já transou com transhétero? Transhétero. Transhétero pode ser menina ou menino, né? Tipo assim, se for... Se for uma mulher transhétero, um homem transhétero. Tá. Não. Não. Porque o Matheus vem as meninas aqui no podcast, ele beija na boca e tal. Então, tá aí. Já pensou assim? Você pega o Gabriel também? Zerando o jogo, né? Dessa água aí, eu não bebo, não. Aí, ó. O cara é retro, velho. Mas se tiver alguma amiga, eu tô solteiro. Aqui. Vão amanhã pro Ouro Preto. Tô indo com umas amigas. É mesmo, velho. Esse safado aqui tá indo pra Ouro Preto com três gatinhas amanhã, velho. Solteiro. Eu ainda não sei disso. Aonde? Na 12? Mas vai acontecer. Eu não tô sabendo de nada, mas amanhã tá, as três vão. Vai acontecer. Uai, três você não dá conta. Você me leva que a gente divide. Cara, eu acho massa. Tipo assim, a parada que você falou, eu tô aprendendo umas coisas novas, velho, do inusitado, sabe? Ó, enquanto você estuda com uma ideia, eu vou dar uma mijada ali, velho. Tá. Falar nisso, acho que você deveria servir uma rodada de Black Princess pra galera. Vou aproveitar e buscar uma Black Princess. Então, isso é algo inusitado, velho. Então, vamos entender, né? Como é que vai ser essa parada de poder viajar três. Ó, antes de eu ir no banheiro ali, você tá falando do seu Instagram, né? É legal que o Gabriel, ele abre aquelas caixas de perguntas no Instagram e bomba, né, cara? A galera manda muita pergunta. Fala pra gente o que a galera mais pergunta, qual que é a dúvida da moçada e tal. Então, vou falar do último episódio, que eu abri uma caixa, querendo que a galera trans me respondesse o que é uma situação que é constrangedora pra nós trans, mas que pra uma pessoa cis é comum, que não tem problema nenhum. E aí foram coisas tipo, ah, consegui um trampo, poder andar na praia sem blusa, conseguir entrar no lugar, mesmo não estando retificado e a galera não me olhar, tipo, ir na barbearia. São coisas até comuns, né, cara? Mas que é... Do dia a dia, né? Do dia a dia comum. Do dia a dia. Mas é que toda hora você toma aquela cutucada, né? É, tipo assim, é literalmente um dia de cada vez e matando um leão por dia. Porque pra uma pessoa cis, por exemplo, a gente vira e fala, ah, pô, ir na barbearia? É normal. Sim, normal pra uma pessoa cis. Agora, pra uma pessoa trans, não é normal. Você não se sente confortável. Você não sabe se a pessoa, de fato, vai querer te atender por você ser trans. Não, mas se for, tipo assim, a primeira experiência, né, uma barbearia que você não conhece. Porque, mas à medida que você for indo, você vai ficando enxergada e tal. O pessoal... Entende, né? É, você vai... Enfim, vai virar um ambiente seu ali também. E aí, são coisas que aí, tipo assim, eu coloquei justamente pra galera cis ter uma noção e falar, pô, como que eu nunca pensei nisso? E é coisa pequena do dia a dia que, por exemplo, vocês fazem que talvez o homem trans tenha um trampo muito maior pra fazer só por ser trans. O que que eu perdi, velho? Você mijou, velho? Uhum. Você não lavou a mão, então? Não. Foi muito rápido. A gente demora mais tempo pra lavar a mão do que pra mijar, velho. E ainda serviu o Black Princess. Não, eu vou ser sincero aqui, velho. O Lúcio tá de prova. Eu ia no banheiro, aí a geladeira tava antes, sacou? Aí eu já peguei a cerveja, servi, e aí eu tô escutando o bate-papo, olha e falei, ah, velho, eu vou voltar pro podcast, eu vou mijar, não. Tá certo. Eu tava pedindo banheiro, eu tô liberado, né? Aqui, a gente podia, tipo, instalar uns piniquim, velho, fraga. Uhum. Bota, tipo, debaixo da mesa, a gente vai falando, velho. Abre, dá o mijão, fecha uma garrafa de dois litros, velho. De Coca-Cola, essas coisas. Aí você não tá sendo inclusivo, e eu fico com... Eu não tenho medo de falar, velho. Nós vamos fazer um corte, uma poltrona, uma poltrona adaptada, aonde você dá aquela encaixada e mija do mesmo jeito. É isso aí. É, cara, tem uns episódios que a gente grava aqui, teve um que nós fizemos com a banda Sepultura, falando de mais de 30 anos de história do Sepultura. E, cara, nós bebemos... Foi Jack Daniels, Black Princess, um desses episódios aí, acho que não precisa nem dessa parada, eu levanto aqui e mijo no estúdio do Lúcio mesmo e... Se eu tivesse um vaso de planta aqui dentro, já resolvia, velho. Já. Uma ideia aí, Lúcio. A planta jamais ia morrer. Mas agora não rola mais, porque tá transmitindo a Twitch, o YouTube, o caralho. Ele de costa, p***. É, né, mas acho que vai dar censura. Pega, pega, pega. Pega mal, né? Pega. Eu vou precisar ir no banheiro. Deu uma mijada lá, Gabriel? Dei. Agora eu tô novo. Mais duas horas aqui, tranquilo. Balançou? Tem que balançar. Cara, a gente sabe, né? Um gay e tal, uma lésbica, travesti. Qual que é a diferença de um travesti pra um transexual? É, a travesti, ela se transveste de mulher, bota fé. E ela não faz a transição, mas por N motivos. É tipo uma drag queen? É. Uma travesti ou uma drag? A Pabllo Vittar. Ela é uma queen. Ela se veste de mulher pra fazer apresentações, mas ela se identifica como um homem gay. Mas ela não tem peito, não tem silicone. Não, ela se identifica como um homem gay, bota fé. Mas se veste pra fazer apresentações. Ela é o queen. Queen. Véi, você acredita que o Lúcio abriu até um vinho ali? Hoje promete, velho. Hoje é uma dica. Hoje promete. Hoje promete. Olhando pra lá, nós temos mais uma visita, né? É, chegou. Acho que é a esposa do Lúcio. Muito bom. Ô, Gabriel. Tá, nós falamos aí da sua família e tal, mas e suas amigas, velho? Suas chegadas? Que você chegou e falou assim, meu, agora eu sou homem e vou meter a roda e tal. O que que elas falaram, velho? O Gabriel virou menino. Ô, tive problema nenhum, velho. A partir do momento que eu falei, pô, eu sou um homem trans e aí vai ser isso. E aí falou, você se identifica como homem e é Gabriel? Gabriel. Acabou. E todo mundo me respeita como o homem que sou. Que legal. Não tem problema nenhum. Doido. É, a sua caminhada foi totalmente fora da média, né, cara? É. Porque assim, tudo que você falou, sua família, seus amigos, trampo, se é uma exceção, né, cara? e deixar claro que é uma exceção assim, é 1%, porque na maioria das vezes, quase 100%, 99,9%. É retaliação, é porrada. É retaliação, não é tão tranquilo assim. Legal, velho. Pô, que bate-papo massa, hein? Nem vi o tempo passar, velho. Já tem uma hora e 15 aqui que nós estamos trocando ideia. Bom p****, velho. Agradecer aí, Gabriel Carneiro, velho, por ter trocado essa ideia com nós aqui, ter esclarecido, né? Porque eu não sabia um monte de coisa aqui, velho. E agora eu descobri que eu sou cis. Eu também, velho. Eu gostei disso, velho. É. Muito louco, velho. E eu quero agradecer vocês pelo espaço e por levar o conhecimento fora da bolha. Fora da minha bolha, no caso. É, e é massa, cara, porque hoje o podcast Adoncides está entre os mais escutados no Brasil, no Spotify, no segmento de moda e beleza. E com certeza, nesse meio de moda e beleza, né, cara? Tem muita gente aí que vai se identificar com o tema. Nós vamos ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza, principalmente aí pelas suas ideias, né? Vai impactar muita gente aí. Ajudar muita gente a sair do armário, né, Jovem? A gente espera que sim, né, cara? Que empodere muita gente, né, cara? Que dê conforto, que dê força para a galera aí, né, cara? Que quer movimentar. Quem estiver escutando e tiver no início da transição, quiser trocar uma ideia comigo, é só chegar que a gente troca aquela ideia. Gabriel Carneiro com dois O no final, né? Não, é Biel Carneiro. Biel Carneiro com dois Os no final. Isso é malandragem de hétero, né, velho? Só para trocar uns de net e tal. É, velho. Isso é malandragem, velho. É muito bom, né? É muito bom. E porventura aí, o ouvinte que chegou pela primeira vez no nosso canal, eu vou convidar aí a seguir o Dom Alcides Rick Show para não perder nenhum episódio. A gente fala bastante aqui sobre moda, sobre beleza masculina. Moda a gente não fala não, né, velho? Pouco. Pouco, é bem pouco. A gente fala muito sobre beleza masculina, sobre empreendedorismo, construção de marca, falando sobre... Sexualidade, né, velho? Sexualidade pra caramba, né? Até quando a gente fala de empreendedorismo, a gente bota sexo no meio, né, velho? Acho que tá tudo junto, né, velho? Tudo criação, é toda aquela coisa bonita, linda, velho, de performar. Verdade. Acho que é tudo uma explosão orgástica, né, velho? O negócio, ele pode ter, né, aquelas explosões orgásticas, né, igual a sexualidade. Deve ser por isso, velho. Pouco, sabe quando você acaba de me*** ou de transar, que você dá aquela gozada. Fazer amor também pode. Pode. Depois que você dá aquela gozada, você perde o tesão, a libida assim, acaba, você fica assim, não, velho, não... Ô, velho, se deixar a gente transa até... Aqui, velho. Pode aguentar. Tem p***, velho. Não tem r***, não, velho. Isso aqui é o melhor dos mundos, velho. Pô, o trem não vai parar de subir, não, velho. Não tem como não. Não, mas vai lá você, velho, novinho. Quando você goza, você não perde vontade? Pô, velho, depende muito da situação. Novinho. Novinho é casado, velho. Eu sou casado, não me complica. Nem transa, velho. O Gabriel é o mais malandro, velho. Porque o Gabriel, ele usa aquela técnica, velho, que é tipo uma panelinha de água quente, fraga? Não, explica. Demora pra esquentar, velho. A diferença assim, né, do da rola pra vagina. A rola é aquela parada, velho. Você dá um espirro do lado da rola e fica dura. A vagina, velho. A do Breno, não. Não, tem exceção. Tá morta, tá morta. A dele tá morta. Então, assim, a rola, velho, com pouco estímulo sobe rápido, muito rápido. A mulher, desculpa, a vagina, ela já tem um trâmite ali pra ela poder ficar estimulada, velho. Mas depois que estimula, é uma panela de água quente, velho. Pra esfriar, meu velho, demora. E que pena que vocês têm pênis que se tivesse ia ser muito melhor, viu? A preliminar ali, ó, a gente vai até amanhecer, depois a gente transce. É isso aí, velho. Então, assim, quem tem busc***, velho, não tem limite, velho. É ilimitado, velho. É f***. Por isso que eu tenho aquele arsenal seu de consolo, né? Ah, mas eu jogo com tudo que eu tenho, né, velho? Eu tenho boca, eu tenho mão. É isso aí, velho. É o que eu tava tentando falar aqui. Ninguém deixou, velho. Pô, desculpa, vai. Quando você dá aquela gozada, você perde a vontade depois, velho, porque senão você ia querer ficar só me*** o tempo inteiro, velho. Aí pra você voltar a fazer suas coisas, trabalhar, produzir de outras formas, velho, aí você perde o limite pra você ir fazer suas outras coisas. Você ia querer ficar só ali me*** o tempo, gozando. É um cachorro no cinho, velho. É tipo isso, velho. Agora, por que a mulher não perde a vontade, velho? Vamos lá, filosofar. Por que que a mulher não perde a vontade, velho? É, eu imagino que... Fica com essa pergunta aí, velho, na cabeça, velho. Vamos olhar pra natureza. Vamos lá, o Gabriel vai responder. Vou falar por ter transitado no universo feminino e ter várias amigas. Infelizmente, o homem só quer p*** ter. Ele esquece que tem boca, que é muito bom e a mulher adora. E tem nojo de chupar. Por quê, mano? Você vai ter nojo de chupar p***? Por quê? A mulher fica tão satisfeita com isso. E tem mão também, fraga. Então, a mulher desembola de várias formas. Um homem... Tem gente que gosta de bolo, mas tem medo do miolo, né, velho? Isso é o Hot Orelha, velho. Hot Orelha? Hot Orelha, já tô escutando, velho. Exatamente. Hot Orelha é isso aí, filho. Hot Orelha que vai participar aqui do podcast da Dom Ancidos, velho. É isso. Mandaram mensagem pra nós outros no direct, velho. Vamos agora pra podcast. Pra ir embora, velho. Esses caras são f***, velho. Então, sarau dos caras é cabuloso. É mesmo? Você gosta também, Gabriel? Não, pra caralho, velho. Olha que louco, velho. Vamos levar o Gabriel também, velho, no podcast lá no Layback. Bora, bora. Lá no Layback. Não pode falar Layback aqui não, porque nós somos um estúdio concorrente, velho. Aí. É do Lúcio, 767. O Lúcio não liga, não, velho. Não, ele tá bêbado tomando vinho, velho. Já tá namorando, ele tá olhando pra gente. O meu é dele chegou, tá namorando ali. É, é isso aí. Só marcar que a gente cola aí. Vamos embora. Durante a semana, a gente grava podcast aqui no estúdio 767 do Lúcio, velho. E aos sábados, a gente grava episódios lá no Layback com interação artística de bandas, de artistas aqui de Belo Horizonte. E aí nós vamos gravar com o Hot Choreia e vai ser do c******. Vai ser f******. Vai ser maconha. Vai ter muita maconha. Cara, eu já tô me convidando, filho. Você tá convidado, velho. Vai ser f******. Você não tá não, novinho. Eu já tô lá. Vamos fazer fumaça, p******. Fala, Lúcio. Só lembrar o negócio. O podcast, vocês têm que colocar que é explícito lá no Apple. Senão vai baixar o alcance do seu. E vocês não colocaram isso até hoje. Vocês estão falando c******, c******. Isso é o que vocês estão fazendo alcance do seu. Tô te avisando. Isso é um ponto muito importante. Muda essa porra lá de configuração. Você já mudou tudo hoje, velho. Bota explícito agora. Se falando c******, tá hypado, velho. Se botar explícito, faz o voar, velho. Isso aí, velho. Ô, Gabriel, obrigado, velho. Eu que agradeço, velho. Muito obrigado pelo espaço e que consiga esclarecer algumas coisas aí. E tenha próximos. Tenho certeza que sim, velho. Valeu. Caralho. Tamo junto. Valeu.